E aí, querido aluno, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula do curso de Imunologia Básica e hoje comentaremos aqui sobre a resposta imune inata enfatizando as suas células, caracterizando morfologia, estrutura, função fisiológica e por aí vai, beleza? Espero que vocês curtam a aula, vem comigo! Então, de maneira bem simplificada, a nossa aula vai ser subdividida aqui em três tópicos. Nós veremos aí um cross-talker entre a resposta imune inata versus a adaptativa. Então, a gente vai novamente revisar o que a gente comentou aí nas duas últimas aulas. Começaremos aqui, posteriormente, adentrando aqui no mérito dos fagócitos profissionais. Então, nós veremos aí a ação dos neutrófilos, dos monócitos macrófagos e, por fim, das células dendríticas. E a segunda parte aqui da aula, nós vamos comentar aí sobre os mastócitos e os inófilos, basófilos e as natural killers. Beleza? Então, vamos lá! Como eu havia comentado com vocês nas últimas aulas, a resposta imunológica, de maneira didática, ela pode ser subdividida como resposta imune inata e resposta imune adaptativa. A resposta imune inata, ela é naturalmente descrita como uma resposta aí que é natural do indivíduo, é aquela primeira linha de ataque, de defesa aí do nosso sistema imune. E a resposta adaptativa, ela é justamente posterior aí a todas essas respostas que são ditas culminatas. Se, eventualmente, elas sofrerem alguma falha, aí entra em xeque a resposta imune adaptativa. Eu não diria em xeque, mas sim vai haver um protagonismo da resposta imune adaptativa, representada aqui, classicamente, pelas células B e T, tá bom? Então, o nosso escorpa da nossa aula vai comentar todo esse universo aqui. Mastócitos, células dendríticas, macrófagos, natural killers, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá! A primeira parte da nossa aula vai comentar aqui sobre os fagócitos profissionais. Então, o nome já é sugestivo. São células que, naturalmente, fazem o processo de fagocitose. A quem não se lembre, fagocitose é o processo aí de englobamento de partículas sólidas. Então, essas células, por excelência, têm a função de fazer o quê? Fagocitar micro-organismos. A primeira célula que merece destaque aqui na nossa análise são os neutrófilos. Os neutrófilos são aí os tipos leucocitários mais abundantes na circulação. São extremamente importantes aqui no processo de eliminação dos mais diversos patógenos, em especial, dou destaque aqui a patógenos bacterianos. São os primeiros que chegam aí no sítio de infecção. Então, consequentemente, vai haver uma série de moléculas aqui que nós chamamos de citocinas, que são importantes aqui para fazer uma sinalização para que essas células consigam chegar aqui no sítio infeccioso. Então, nós temos aí interleicina 8, LTB 4, o fator do complemento 5A e por aí vai. São importantes células também que vão mediar as primeiras fases da resposta inflamatória, que será aí alvo de destaque em aulas mais adiantes do nosso curso. E um detalhe interessante a ser mencionado aqui sobre os neutrófilos é que são células com uma vida muito breve, porque, naturalmente, elas fazem o processo de fagocitose, mas elas têm um conteúdo citotóxico tão elevado, mas tão elevado, que, consequentemente, ao fazer aí o processo de fagocitose do micro-organismo, elas acabam morrendo junto a ele, tá? Outro detalhe importante a ser mencionado aqui sobre os neutrófilos é que eles são constituídos aí, naturalmente, por vários receptores. E a gente vai perceber, na próxima aula, que o sistema imunológico, por excelência, ele é um sistema que, ele baseia a sua resposta mediante a padrões moleculares de reconhecimento. Esses padrões moleculares de reconhecimento são atrelados diretamente aí com receptores, tá? Então, a gente vai perceber que, nas diversas células aí que compõem o sistema imunológico, nós teremos aí uma porrada de vários receptores que vão fazer essa atividade aí de reconhecimento daquilo que é próprio e não próprio, certo? E, além disso, vale se destacar que, além de ter uma carbolsa aí de vários receptores, elas também são constituídas aqui por glânulos. Então, nós temos aí, mielosuperizdase, nós temos lisozima, fevolactina, vamos ver o que eu posso destacar aqui, acetil transferase, citropono B, 5, 5, 8, uma porrada de grânulos que vão ter atividade citotóxica, tá bom? E outro detalhe que eu queria destacar, eu vou até passar o curso aqui, ó, é que quando a gente observa numa microscopia, o neutrófilo tem esse formato aqui lobular, tá? Então, ele tem geralmente aí três lóbulos, geralmente, mas ele pode apresentar aí até cinco, sete lóbulos, e, além disso, nós conseguimos observar a presença de grânulos nessa célula, tá bom? Outro detalhe interessante a mencionar aqui sobre os neutrófilos é a sua ação aí frente à resposta imunológica. Uma ação naturalmente antimicrobiana, então tem a ação de fazer fagocitose. Feita a fagocitose, pode fazer aqui a degranulação aí, mediante moléculas antimicrobianas, então vai liberar aí uma porrada de grânulos que vão ter a função de fazer citotoxicidade. E, por fim, tem uma terceira estratégia aqui, denominada como formação de NETs, que seriam, basicamente, redes extracelulares aí de ataque neutrofílico. Como que funcionam essas NETs? A gente vai ver mais adiante que os neutrófilos, eles têm a capacidade de jogar o seu conteúdo citoplasmático e genético para fora da célula para atacar o micro-organismo. É um processo assim, extremamente refinado e bonito. Então, como que se dá aí o processo de fagocitose? Como eu mencionei anteriormente, o neutrófilo tem uma série de aparatos aí, de receptores na sua membrana e, consequentemente, esses receptores, eles conseguem se ligar ao patógeno. E, se ligando-se ao patógeno, eles conseguem aqui fazer agora um processo de engolamento do patógeno via fagocitose. E aí, forma uma estrutura que nós chamamos de fagossomo, ou fagossoma aí, pode apresentar-se em algumas literaturas. E aí, esse fagossomo, quando ele adentra dentro da célula, ele se funde aí com lisossomo, formando uma estrutura a qual nós denominamos, perdão, como fagolisossomo. O fagolisossomo, por excelência, ele vai ser uma estrutura que vai ter aqui um aparato de várias moléculas aí, que vão ter uma função de fazer a digestão desse micro-organismo, e aí vai ter ativação de espécies reativas de oxigênio, então tem a ativação da NADPH oxidase, das espécies reativas de oxigênio, tem processo de degranulação, tem uma porrada de vários aparatos aí, e tem a função de destruir o micro-organismo dentro dessa estrutura, ao qual nós denominamos como fagolisossomo. Outro detalhe interessante a ser mencionado sobre os neutrófilos, é que eles conseguem fazer um processo denominado como opcionização. O que seria o processo de opcionização? Seria um processo de recobrimento do micro-organismo, de maneira que isso facilita com que outras moléculas do sistema imunológico, e consequentemente outras células, consigam reconhecer esse micro-organismo e atacá-lo. Basicamente, essas moléculas que são aí depositadas sobre o micro-organismo, nós denominamos como opcioninas. Então, para facilitar aí o processo de opcionização, lembra-se sempre da palavra OPS. A OPS vai te lembrar aí de opcionina, e a opcionina te lembra de opcionização, que é o recobrimento aí do patógeno, com várias moléculas aí que vão servir de sinalizadoras, para que, consequentemente, a gente consiga recrutar mais macrófagos, mais neutrófilos, e por aí vai, certo? Além disso, falando aqui sobre o processo de fagocitose, eu queria destacar o fagulisossomo em si, que ele apresenta aqui um conteúdo ácido, então ali, o pH gira em torno de 3 até 4, tá? Tem moléculas antimicrobianas, então tem lisocima, hidrolases, ANPs, lactoferrina, uma porrada de moléculas aí que vão ter função antimicrobiana. Além disso, nós temos alguns derivados aí de espécies reativas de oxigênio, então tem alguns aspectos aí como a NADPH oxidase, além disso, nós temos aí outros derivados tóxicos de óxido de nitrogênio, e por aí vai. Então, a função do fagulisossomo é justamente fazer a degranulação e o killing. Killing, para simplificar aqui para vocês, é matar o micro-organismo, tá? Além disso, quero destacar aqui que existe um aparato aí de várias espécies reativas de nitrogênio. Eu só coloquei algumas aqui, ó. Tem ação de catalases para formar vários compostos aí, tem uma... Caramba, agora, se não me falha a memória, gente, Eu penso aqui em várias vias metabólicas que acontecem dentro do fagulisossomo, mas de maneira simplificada, para facilitar o nosso estudo, quero que vocês entendam que a função do fagulisossomo é fazer aqui um ambiente ácido, de maneira que eu consiga fazer a degranulação aqui do micro-organismo, e isso pode ter aí ação de espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, tá bom? Além disso, outro detalhe interessante a ser destacado aqui, é que como eu comentei com vocês, lá no neutrófilo eu tenho um aparato de diversos receptores, eles se ligam aqui ao micro-organismo, ao patógeno, faz aqui uma sinalização intracelular, de maneira que eu consigo aqui fazer o fagossomo, o fagossomo, o fagossomo se liga ao lisossomo, formando um fagolisossomo, de maneira que eu tenho uma ativação celular, e consequentemente eu tenho aqui a recrutação e ativação aí de outros leopócitos. Outro detalhe interessante, que a gente pode até, inclusive, a destacar mais adiante, quando a gente comentar sobre a célula dendrítica, é que esse processo acaba aqui levando à apresentação de antígeno, tá? E aqui, basicamente, eu quero destacar que a fagocitose, ela tem como função fazer a indução de fagocitose e quílen, pode estar atrelado com a inflamação e também tem uma resposta antiviral via a intérfero do tipo 1, tá bom? Como eu falei pra vocês, existe um outro mecanismo aqui, adotado pelos neutrófilos, que é a formação de NETs. É um processo aí recentemente descrito, foi aí em 2004, tá? Os neutrófilos, eles acabam liberando seu conteúdo nuclear e granular, formando uma espécie de rede que acaba extrapolando os limites celulares e acaba atacando aí os patógenos, tá bom? E, consequentemente, quando eu libero essa, eu, né, o neutrófilo, perdão, acaba liberando esse conteúdo, a gente tem aí um mecanismo de quílen extracelular. De maneira, aqui, ó, você pode perceber, tem elastase, tem a captexina G, tem estonas, e tudo isso faz com que, consequentemente, a gente tenha aqui a formação dos NETs, que são essas redes aqui de neutrófilos extracelulares, então, é meio que uma forma de capturar o micro-organismo, a minha gata tá possuída, e, consequentemente, a gente faz o quílen extracelular, tá? Aqui tem uma representação para o microscopia de varredura, na qual a gente apresenta aqui alguns casos, por exemplo, ó, Aqui em A, você tem o neutrófilo sem ativação celular, ele tá de boa na logo, ó, percebam aqui que ele tem três lóbulos. Aqui em B, você tem a formação dos NETs, que seriam essas redes aí de amadilhas extracelular, e, consequentemente, aqui, ó, seria os NETs atacando, por exemplo, Staphylococcus aureus, Candisolbicans, e por aí vai, tá bom? Pra quem quiser, eu vou observar aqui, ó, eu deixo escrito aqui o Paper, e, como eu falei pra vocês, pra que aconteça aí esse processo de ação do neutrófilo, eu tenho que fazer, meio que um processo muito legal, chamado de Rolling, que é um processo no qual, ó, o neutrófilo, ele vai rolando sobre a parede do endotélio, e ele vai se ligando e ligando, ligando e desligando, porque tem vários receptores aí, na parede do endotélio, que vai ligando e desligando, e freando esse neutrófilo. Porque imagina isso aqui, o neutrófilo na corrente sanguínea, a milhão, sempre tem que passar uma moto, e aí o que que acontece? Ele vai passando a milhão, certo? Se, eventualmente, eu não fazer um processo de freamento, opa, para, consequentemente, ele vai ficar lá, rodando na corrente sanguínea. Então, ele vai se ligando e desligando na parede do endotélio. De maneira que chega um momento que ele faz um processo chamado de quimiotaxia, que, basicamente, ele faz a diaptese, ele passa pela parede do endotélio, e entra aí no tecido do sítio de infecção. E aí ele faz todas aquelas estratégias. Fagocitose, formação das NETs, pode induzir a apoptose, pode liberar as citocinas, e por aí vai. Tá bom? Outra célula que aqui merece destaque são os monócitos e os macrófagos. Basicamente, os monócitos, eles podem se diferenciar aqui formando. As células de Camplifor, a micoglia, os macrófagos intestinais, os osteoclastos, os macrófagos alveolólicos, olares, e por aí vai. Basicamente, são derivados tudo lá da medula óssea, tá? E aqui tem uma função importantíssima. Os macrófagos, eu costumo dizer aí para os meus alunos, que é uma célula que ela é quase um faz-tudo. Ela consegue fazer uma limpeza no nosso corpo, remodulação. Por exemplo, você tem um processo que é necessário fazer remodulação óssea. Você pode ter aí os macrófagos ósseos, que no caso seriam os osteoclastos, que conseguem fazer esse processo de remodulação óssea. Até mesmo, posso fazer até um link aqui com o próprio processo fisiológico lá, representado pelo parotormônio e pela calcitonina. Que aqui a gente pode ter até aquele processo de decomposição de matriz óssea para liberar cálcio, para a coenticeguina e etc. É bem interessante. Além disso, eu queria destacar que os macrófagos, eles podem fazer a apresentação de antígenos aos linfócitos T. Então, nós denominamos eles como apresentadores profissionais de antígeno. Pode liberar substâncias antimicrobianas, pode liberar citosinas. A gente vai entender aí essas citosinas mais adiante. Faz processo de fagocitose, então é um fagócito profissional. E também estão atrelados aqui com o processo de reparo tessidual e angiogênese. Tá bom? São basicamente tessiduais, são importantes aqui no processo de eliminação de micro-organismos, na ativação de outras células. Então, libera moléculas aí, citosinas, quimiosinas, fatores de crescimento. Estão atrelados aqui com a fase aguda e resolução da inflamação. E também consegue fazer o processo de eliminação de células danificadas via apoptose. Então, a gente pode perceber de antemão que os macrófagos, eles têm um papel muito importante, tanto no contexto inflamatório ou anti-inflamatório. Tá bom? Aqui a gente vai comentar com mais detalhe na aula de inflamação. E um detalhe interessante, que basicamente, geralmente, o pessoal pensa, que a fagocitose só acontece no sistema imune de vertebrados. Mas não, acontece nos invertebrados. A gente já encontra isso aqui, por exemplo, lá nos selenterados. A gente encontra aqui nos anelídeos, nos molúsculos, nos artrópodes. O que vai diferenciar aí é que o processo não é tão refinado. Mas acontece aqui fagocitose. Então, eu tenho aqui o caso dos imóstolos, lá nos molúsculos, que libera conteúdo citotóxico, faz fagocitose, tá? Tem aqui o caso dos plamossos e glanulossos dos tipos 1 em atrópodes, que também faz fagocitose. Hidras também fazem fagocitose, e por aí vai. Tá bom? Só como curiosidade aqui pra vocês. Celas isendriticas. Quem são elas? Elas foram descobertas aqui em 1973 pelo Hawking's Taman. Esse cara, inclusive, ganhou o Nobel de Medicina em 2011, no ano da sua morte. Olha que doideira! A célula dendrítica, eu acho que ela é uma célula muito importante porque ela consegue fazer uma comunicação direta entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Um detalhe interessante a ser mencionado é que a célula dendrítica ela também deriva dos monócitos, tá bom? E ela é considerada como uma célula apresentadora de antígeno profissional. No tecido, ela está na forma imatura. Quando a gente observa uma célula dendrítica, ela tem longas projeções aqui citoplasmáticas, tá? São importantes aqui receptores da imunidade inata, tem a capacidade tanto de fagocitose quanto de endocitose. E aqui eu queria destacar que é uma endocitose mediada por receptor. Quando ela reconhece aí o antígeno, ela faz a migração lá pro linfonodo, como eu comentei pra vocês. A presença e a distribuição de vários linfonodos aqui ao longo do nosso corpo, faz com que nós consigamos aqui acelerar o processo de apresentação de antígeno pras células T, tá bom? Consequentemente, acontece aqui uma maturação e aí você começa a expressar uma estrutura que nós denominamos como complexo distocompatibilidade do tipo 2 e consequentemente moléculas coestimulatórias como CD4, CD80, CD86. A gente vai entender quem são os CD40 que estão presentes lá no linfócito T, CD86, CD80, que estão presentes na célula dendrítica. Tem aqui várias citosinas, então, interforo alfa, beta, IL2, IL6 e por aí vai. E consequentemente, nós temos aí a apresentação de antígenos aos linfócitos T. Então, no tecido ela é imatura, quando ela encontra um antígeno, ela sofre um processo de maturação, migra lá para os linfonodos e consequentemente ela faz aí a apresentação de antígeno via MHC de classe 2. Aqui, eu queria destacar que elas podem ser ainda subdivididas como células dendríticas estimulatórias, então tem aqui um aparato de várias citosinas mediadas aqui pelas estimulatórias, nós também temos células dendríticas regulatórias, então elas têm função aí, por exemplo, de remodular homeostase, barrar a progressão de um tumor, estão atrelados com infecção crônica, regular a atividade célula T, tá? Quando a gente está falando de estimulatória, fazer diferenciação e proliferação, estimular a célula T reg, fazer o clínice de patógeno, matar patógeno, tumor e por aí vai. E sobre os granulócitos, nós temos aqui os eusinófilos, são os circulantes aí, eles ficam cerca de 12 horas na corrente sanguínea e no tecido ele pode ficar ali entre 8 a 12 dias, tá? São importantes na defesa contra protozoários e também nemantoides e por aí vai. Tem um elevado poder micro-obicida aí em decorrente de grânulos, tá? E eles têm receptores aí para imunoglobulina do tipo E e GE responsáveis por processos alérgicos. A gente vai entender o que é uma imunoglobulina. Imunoglobulina é quase que um sinônimo para anticorpo, tá? E a gente vai perceber que tem classes de anticorpo diferentes. Além disso, tem aí, ó, corpos lipídicos, então vai ter mediadores lipídicos, tem glânulos específicos e por aí vai, tá bom? Então percebam que ao longo de toda a nossa aula eu sempre mencionei aqui a presença de receptores, a presença de alguns aspectos aí específicos. Porque o nosso sistema imunológico, ele atua mediante padrões de reconhecimento, tá bom? Nós temos os mastócitos que estão presentes aí em tecidos, principalmente pele e mucosa, estão próximos aos vasos e basicamente o que que eles fazem? Então regula a permeabilidade vascular aqui e faz recrutamento aí de células efetoras, faz modulação aí das ações de células vizinhas e tem ação aí antimicrobiana. Então aí, ó, tem várias ações que eles podem fazer. Pode ter ativação de sistema em complemento, pode ter mediação para ativar outra célula, pode fazer sinalização para fazer com que, por exemplo, outras células cheguem nesse sítio e tudo isso aqui media-se aqui mediante, media-se mediante, opa, perdão. Tudo isso está atrelado com a presença aí de receptores, moléculas sinalizadoras. Nós temos os basófilos, que são bastante parecidas aí com os mastócitos, então tem grânulos, e eles ficam aí na circulação e migram para os tecidos. Então tem uma função mais ou menos atrelada com a alergia também, tá? E por fim, nós temos aqui as células natural killers, um aspecto interessante é que essa célula em especial ela tem receptores para células danificadas ou infectadas. Geralmente o natural killer ela tem uma ação muito direcionada para células tumorais e células que sofreram infecção por vírus, tá? Foram aí infectados por vírus. E nós temos receptores inibitórios e receptores ativadores. Os receptores inibitórios, eles vão se reconhecer aqui, os ligantes nas células saudáveis e consequentemente não vai atacar essa célula. Mas consequentemente os receptores ativadores eles vão se ligar aqui nas células danificadas e infectadas e consequentemente vai atacar essa célula. E aí basicamente como que se dá esse processo? Nós temos lá o MHC que é o complexo de histocompatibilidade e aí o que que acontece? Basicamente a natural killer reconhece o MHC de classe 1 se eventualmente ela se ligou no MHC de classe 1 e aí se ligou ali ela vai ter uma ação inibitória não vai atacar a célula. No entanto se ela não se liga ao MHC de classe 1 e aí ela ativa um domínio que nós chamamos de ITAM ela vai fazer ação citotóxica contra essa célula tá bom? Qual que é a função aqui da natural killer? Fazer reconhecimento de célula danificada ou infectada e aí como eu falei para vocês basicamente nós temos aqui essa ação mediada por receptores inibitórios ou ativadores tá? E aí se a natural killer se liga aqui no receptor inibitório a natural killer não é ativada e consequentemente não acontece o killing dessa célula. No entanto se esse receptor inibitório não for ligado e aí consequentemente a natural killer for ativada eu tenho aqui o killing dessa célula infectada. Então basicamente por exemplo em infecções virais geralmente acontece supressão do MHC de classe 1 e isso é um sinal para que a natural killer consiga atacá-la. E aqui nessa segunda situação você tem ativação de múltiplos receptores e consequentemente você tem aqui o killing da célula por um estresse celular tá bom? Então aqui tem a a natural killer por que ela é chamada de natural killer? Porque ela tem um efeito aqui de citotoxicidade tá? Então tem aqui a citotoxicidade tem estimulação via citosinas tem um processo chamado de ADC que é um processo aqui de citotoxicidade celular dependente de antiporpo a gente vai entender isso aqui mais adiante e aí basicamente a ação da natural killer é induzir aqui mecanismos de apoptose então ela vai fazer essa citose aí de glânulos com perfurinas e granzinas a perfurina ela faz a formação de um poro na membrana da célula infectada ou danificada e a granzina vai liberar glânulos aí que faz o killing da célula tá bom? E aqui isso aqui se dá mediante também sinalização entre faz ligante faz tá? Outro detalhe interessante a ser destacado sobre a natural killer é que ela consegue fazer uma ativação de macrófagos tá? Então ela libera por exemplo interferon gamma de maneira com que eu consiga ativar os macrófagos e consequentemente eu potencializo aqui a resposta microbicida e um detalhe interessante é que o macrófago por sua vez ele libera enteoleucina 2 que também estimula a natural killer então é muito refinado o processo tá bom? E por fim tem aqui a representação de como se dá o killing mediante a DCC tá? Espero que vocês tenham curtido a aula tentei simplificar o máximo possível e na próxima aula a gente adentra agora nos padrões moleculares então a gente vai entender como que o sistema imunológico vai conseguir distinguir o que é próprio e não próprio mediante reconhecimento molecular tá bom? Muito obrigado